Música Faltam dois dias para o segundo turno das eleições. Mais de 31 milhões de eleitores devem comparecer aos locais de votação neste domingo. E hoje é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Esta sexta-feira é o último dia para candidatos ao segundo turno das eleições 2012 e participarem da propaganda eleitoral gratuita veiculada no rádio e na televisão. Hoje, até meia-noite, também é o último dia para a realização de debates entre candidatos. A propaganda eleitoral no rádio e na TV, no segundo turno, é dividida em dois períodos. Às sete e ao meio-dia, no rádio, e às treze e às oito e meia da noite, na televisão. Cada candidato dispõe de dez minutos. Já a propaganda com alto-falante, amplificador de som, carreata e a distribuição de material impresso, de acordo com o calendário eleitoral, é permitida até a véspera da eleição, não podendo ser realizada após as dez da noite de sábado. Pois é, e uma informação importante ao eleitor. O horário de votação no domingo será das oito da manhã às cinco da tarde e deve ser levado em conta a hora local do município, segundo o TSE.